Imagina você se tornar um super-humano com uma técnica comprovada cientificamente. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar como. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Meu objetivo aqui no canal é te ajudar a viver uma vida exponencial. E hoje dando continuidade à sequência de vídeos lá do Me Lab, onde eu faço vários experimentos com o meu próprio corpo para desafiar os limites corpo, mente e alma e trazer para você esses experimentos de maneira bem simplificada e prática para que você consiga, se der sentido, testar com você mesmo. E hoje vamos falar de uma técnica poderosíssima do Wim Hof, também conhecido como The Iceman. E ele já conquistou mais de 20 recordes no Guinness Book com as suas façanhas e exposição ao extremo frio. E ele não é só um atleta, mas ele também é um sábio porque desenvolveu um método que tem três grandes pilares, é o Mindset, a exposição ao frio e a respiração. E no início do ano, lá em Amsterdã, eu fui iniciado esse belíssimo método com o meu amigo Bart Scholzen, que é difícil de falar esse nome, mas ele me explicou e me fez experimentar esse método de forma bem profunda, onde eu tive uma experiência marcante ao mergulhar numa banheira cheia de gelo. Então vocês podem até ver aqui em cima um vídeo que eu explico mais de detalhe essa experiência. Mas isso me deu vários insights e ensinamentos para desenvolver hábitos de exposição ao frio, principalmente com banho gelado diariamente pela manhã e também uma respiração mais consciente logo que eu acordo. E o grande benefício desse método é você potencializar o seu sistema imunológico. Então eu tenho hackeado várias coisas aí do meu corpo, já tomei veneno de sapo, lá o cambo, que também tem um vídeo aqui em cima para você dar uma olhada. Tenho aplicado essa técnica do Wim Hof, tenho suplementado bem a minha alimentação para manter meu nível energético, imunológico e todos os nutrientes necessários aí para a minha saúde. Posso te dizer que não lembro a última vez que eu fiquei doente e meu nível de exposição está lá no alto continuamente. Então é legal você testar aí algumas dessas técnicas porque o resultado vai ser uma saúde de ferro. E o mais top dessa técnica é que ele conseguiu o apoio da comunidade científica ao fazer um grande experimento não só com ele, mas replicando esse método com os seus alunos e provar cientificamente a força que esse método tem para o seu sistema imunológico. Então tem até, eu vou botar no link na descrição, um documentário que explica todo esse experimento e a técnica com maior profundidade para que você consiga ser cheio, o documentário da Vice Animal. Mas hoje aqui eu vou te ensinar a técnica de respiração Wim Hof. E basicamente essa técnica é composta por três etapas. A primeira etapa é a hiperventilação, onde você vai fazer repetições de respiração profunda entre 30 a 40 vezes, ou o que eu prefiro fazer entre um minuto e meio a dois minutos. Vai depender aí de como funciona melhor para você, mas é o momento de hiperventilar o seu sistema respiratório. A segunda etapa é a retenção longa. Você, depois dessas repetições, vai respirar, dar a última respirada e reter pelo máximo que você conseguir. Geralmente a média aí é um minuto, mas você vai vendo que aos poucos você vai forçando e vai conseguindo aumentar esse período de retenção. E a terceira etapa, você dá uma última respirada e retém de forma curta e com contração, seu corpo vai contrair durante uns 15 a 20 segundos. Daí você deve fazer esse ciclo por pelo menos três vezes, o que vai dar mais ou menos aí entre 10 a 15 minutos. Você pode inspirar tanto pelo nariz quanto pela boca, que eu prefiro pelo nariz e respire até o abdômen. Quando você inspirar, veja o seu abdômen inflando aqui, não deixe apenas no tórax, porque no dia a dia a gente acaba respirando apenas por aqui. Então é legal você liberar a respiração até a área do abdômen, que é exatamente como os bebês respiram. Então é a nossa forma natural de respirar, mas pelo estresse, a tensão do dia a dia, a gente acaba segurando a respiração aqui. E essa técnica acaba aumentando a oxigenação de todas as nossas células, o que leva o nosso corpo a ter um pH mais alcalino. Fazendo assim os sensores de acidez não funcionarem tão bem, o que prejudica a percepção sensorial. E isso faz com que tenhamos menos a percepção da dor. E essas técnicas combinadas acabam nos ajudando em vários fatores. Um deles é a melhoria do sono, redução de inflamações, aumento do nosso nível de energia, maior produtividade e criatividade, diminuição do nosso estresse e melhoria do nosso humor, queima de gordura e melhoria do nosso condicionamento físico, e ajuda na recuperação do nosso condicionamento físico também. Então quando que eu faço essa respiração? Pra mim funciona muito bem pela manhã. Então eu acordo, faço meu ritual matinal ali, num banheiro rápido, limpeza bocal, tal, uso meu olhinho de alecrim pra dar uma despertada, tomo meu limão espremido, vou pros alongamentos e logo depois dos alongamentos eu faço a respiração antes da minha meditação. E dura mais ou menos, como eu falei, uns 10 a 15 minutos, né? Pra me fazer presente. E eu geralmente faço em posição meditativa, como eu tô aqui, ou deitado, também é uma opção. Agora você deve evitar fazer essa respiração em qualquer ambiente de água, porque tem o risco de você desmaiar. Eu não conheço ninguém que tenha desmaiado até agora, mas os instrutores, eles aconselham que é importante você não fazê-lo em situações onde o desmaio pode gerar um problema maior, né? Então fica ligado nisso. E se você tem também problemas cardíacos, consulte-se com o seu médico antes de iniciar essa técnica, porque ela deve ser feita com consciência. Então saiba dos seus limites pra que não tenha nenhum impacto aí na sua saúde. Então agora vamos fazer uma demonstração pra você entender na prática como que funciona, beleza? Então, ó, vou começar aqui fazendo as 30, 40 respiradas profundas, que vai dar mais ou menos um minuto, um minuto e meio a dois minutos, dependendo de como você faz. Eu gosto, às vezes, até de seguir um pouco mais. Quanto mais a ventilação for, melhor. Então eu fico ali entre um minuto e meio e dois. Depois, a segunda etapa vai ser o momento onde eu vou dar a última respirada e guardar, fazer uma retenção o mais longo possível, que deve dar em torno de um minuto. Depois eu dou uma última respiradinha e travo na contenção, na contração, mais uns 15 a 20 segundos. Eu geralmente uso um timer, e aí vou acompanhando, e dessa forma eu não me perco aí ao longo dessa rodada, beleza? Então eu vou pegar aqui, vamos lá. Começando. 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 O que é isso? Aí você faz essa rodada três vezes e só em uma já me deu aqui uma paz, uma energia, é muito boa a sensação. E essa última técnica aqui da contração já é um nível um pouquinho mais avançado, né? Você pode, se estiver iniciando, não precisa necessariamente fazer a contração. Eu já te expliquei porque é como eu pratico hoje e por ter já praticado há um bom tempo e ter tido esse acesso ao curso mais avançado, ele me explicou como fazer com essa contração e isso me dá ainda mais uma sensação de relaxamento depois. Então você faz isso três vezes. Aqui eu só fiz uma demo rapidinha de um ciclo para não ficar um vídeo muito chato. Mas basta você botar aqui e você vai, se quiser, parando, né? Vai em ciclos. A primeira etapa você vai, parou ele em um minuto, minuto e meio, você restarta. Aí você vê quanto tempo você ficou e depois os últimos 15 segundos. Assim você pode medir sua evolução também e ver como você está avançando aí nas etapas da técnica do Wim Hof. Então eu espero que tenha curtido aí. Esse pode ser um novo hábito na sua manhã para gerar esse estado de presença plena e ter todos os outros benefícios que eu falei. Mas se eu puder te sugerir dois pequenos hábitos, é essa respiração em 10 minutinhos e o banho gelado no final do seu ritual matinal. O banho gelado é muito importante, tem vários benefícios muito legais aí para a saúde. E se você tem dificuldade com o banho gelado e iniciar esse novo hábito, começa botando os 30 últimos segundinhos do seu banho. Porque assim a dor, o desconforto não é tão grande e você aos pouquinhos vai aumentando aí essa sua exposição ao frio. Então respiração, exposição ao frio com certeza vai te ajudar muito. Então agora desafio barba, eu vou te desafiar a essa semana você todos os dias fazer essa técnica aqui durante a manhã e tomar um banho gelado e me explicar como que ficou o seu nível de energia e como que ficou o seu bem-estar no final desses 7 dias. Então bota seu comentário aqui embaixo porque eu quero saber como foi as suas experiências, vantagens, desvantagens, dificuldades e assim a comunidade aqui pode continuar interagindo. O vídeo não acaba por aqui, ele continua aqui embaixo nos comentários, beleza? Então se curtiu, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com uma galera porque assim você ajuda aqui no crescimento do canal. E se você gosta de hacks como esse, me acompanha no Instagram, arroba yampebord, porque lá eu venho falando muito desse conceito do Lifestyle Hacking para te ajudar a viver uma vida mais plena. E eu também entrevisto diversas pessoas que vêm hackeando a sua própria vida, reinventando sua carreira e seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade lá no meu podcast que é o Lifehacker Talks. Então tá em qualquer plataforma aí, Google Podcasts, iTunes, lá no Spotify, no Stitch. Então dá uma olhadinha, segue lá que eu tenho certeza que você vai se inspirar com várias dessas histórias. E se você curte vídeos como esse, dá uma olhada aqui no canal, principalmente ali na playlist Me Lab, porque eu venho falando muito desse conceito aí da reinvenção do estilo de vida e de experimentos que eu venho fazendo na minha própria vida para te ajudar a viver aí de forma mais exponencial, beleza? Até a próxima!